Queria começar com os insetos. Que nome de insetos há por aqui? Inseto e galhos. Eu ia dizer isso. Maritresa. As grilhos. Atavãs. As carabelhos. Que fazem a bola. Abreespas. Galho. Que há um ano me agarraram todas a mim. Abreespas e insetos. As imágenes. As imágenes. O 10 mil? São as abelhas. Abelhas. Aqui são as abelhas. Abreespas e a outra que é a mais brava. Os mosquitos. Até abans já falemos. Até abans já falemos. Até abans já falemos. Os percebeis. Maritresa. E a Maritresa. Maritresa. Por a mais. E ela por onde abre as partes e aparece o mesmo a mais. Ele vai caloura. Ah, ele tem mais caloura. E aí um vermelho com pintinhas. e a joaninha? a joaninha? a joaninha a joaninha joaninha boa boa leva as minhas cartas para Lisboa e a salamanca queria saber dois insetos um que parece um helicóptero e a liblinha e a liblinha liblinha e a liblinha que anda muito ao pé da ribeira e a liblinha parece um avião o rabazul e o que brilla a noite da luz a estrelinha a pastora o bicho de Nossa Senhora e a pastora eu só chamo a pastora e aqueles que chal e aquele que puxa a borboleta sim, 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 nós sabemos só os pirilámetros mas ele e ele eu só chamo a estrelinha e a pastora e a pastora e a pastora e a pastora e o que eu disse sempre que é a pastora e então falávamos da salamanca salamanquesa salamanquesa e as frijões não anda tanto na água anda nas plantas a clobra e a clobra e a outra e como se chama? a ligarto e quando tem veneno quando são benenosas eles aqui não dizem que não não é? a ligarto até o comam para a dor de dentes e a verdade as garotas nubos quando andávamos na escola daqui para Miranda todos os ligaritos que apanhavam cortavam-lhe o rabo depois já cresceu outra vez e era moda nos casamentos quando se faziam os casamentos aqui nas aldeias na casa da noiva poniam um ligarto numa terrina e ofertiam as noivas quando iam abrir a terrina saltava o ligarto era... era uma brincadeira era uma brincadeira a noiva devia gostar a segunda coisa aí falaram na rana como se diz aqui? rana rana e... la cria de la rana são os... rana são os... girinos mas é a língua portuguesa não, são os... rabudos 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 não esqueces são rabudos eu bem quero dizer rabudos engraçado que tem que ter falado não é bem mas vês como vai estarmos todos juntos não vai esquecer-se ai há muitas coisas mas já não nos lembramos nos ajudamos sós todos e depois... hai coisas com a pessoa esquece ah... um animalico não é um resto mas é um animalico quando anda deixa uma pava caracol caracol la yesma la yesma la yesma e la yesma e la yesma e o caracol quando são vários como os discípulos são? nós não... é que... e a mesma palavra em plural caracoles 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 É apanhar com as caixinhas, falta-rosse. Queria saber agora, os pais já ricos que há aqui, os nomes de pais são os que há aqui. Uma coisa por meio, como se chama? Narrateiras. Os jovens, o Nil. E que pais são os que há na prenda? O pardol, as andorinhas, as rolas, os melros, as palombas, os pica-palos, os torninhos, as marimpindolas, e agora já andam aos pintos, ao cuco, ao tordo, a bovilha, ao mocho. Vamos deixar passar. Não faz mal, não faz mal. E a civilização que vamos nós a fazer? Diga. E a civilização que vamos nós a fazer? Vamos parar no pé de cinco dias. Há uma coisa que você não comenta ali. Um pássaro que pica o quê? Pica-palos. O mocho é que atira os outros pássaros do Nil e mete areia. E o cuco. E o cuco. E o cuco. E o cuco. E a cruja. 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 A cruja vai para os campaneiros da igreja, não é isso? Sim, sim, irá. E onde cria. A bovilha, a cigonha. Também temos aqui nos cigonhas. Os picanços. Os picanços. Os picanços. Os porcos pinhos. Os torninhos. Os torninhos. As lavadeiras. Também há aí as lavadeiras. Para o padrinho. As funecras. Porque a lavadeira disse que era do tempo de Nossa Senhora. Quando a Nossa Senhora ia com o nino para os judeus, não lhes caçaram aquele peixarico. A lavadeira ia por trás e com o rabico. O rabico. Aqui não passou. Aqui não passou. Aqui não passou. Aqui não passou. E tapava as fijadas do burro. Do burro. Do burro. As coquelhadas. Estamos com os pais. Havia um que vem lá por mavera. Como se chama? E são as andorinhas. São as andorinhas. E os treinos. Os parros. Os parros. São parros. Os parros. Os parros. Os parros. Os parros andam dentro de l'água. Si, andam dentro de l'água. Si, andam dentro de l'água. Ah, e também não falemos no galibã. Si, existem. Ai galibãs. Ai os corvos. Si. E o que é parecido a curva mas com pintas brancas. Ah, ela pega. E depois temos ai muito nas arribas. As águias. E os jabutos. Os jabutos. Os jabutos. Os jabutos. E o... Não é o pais. A cabra cega. Mas é... Tem naças também. Al morcego. Al morcego. Si, também há imuixo. Também há imuixo. O que chama aqui? Al morcego. Mas eu de noite só. Sim. Que anda. Durante o dia estão escondidos. Não gostam da noite. Durman de dia. Oi? Treballam de noite. Que animal atacan as galinhas e as cañones? As piolhas. São as raposas. As raposas. E as piolhas também as ataques. E qual é o outro que é o meu finico? E o jovo que ataca as cañones. E temos ai aqui o... La doninha. La doninha também. Também. E o gat prava. E o leu. E ainda há outro. A janeta. A janeta. A janeta. A janeta. E a meio delgada entra por qualquer lado. E o jovo. La criada o jovo como se chama aqui? Lubicus. 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 Com todas. Com todas. Com todas. Com todas. E o... La criada o porco bravo como se chama? E o jovelinho. No? Não tem nada. Não tem nada. Não, não. Não. Pelo menos aqui. Eu que não me conheço. Não. Também eu não sei. Sim. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Quero que eu vou colocar.